Não nos deixa mal Salão vazio na vontade da multidão Eu estou perto mas eu sinto a invasão da solidão E digo com voz alta que preciso ser um bom cidadão Tudo que eu sinto é amor da gente boa da nossa terra E tem várias vezes que me atirei sem destino naquela lagoa Perto da nossa aldeia, ai que saudade da senzela Sou com a cara na TV, porque o preço do pão baixou Querida vem me amar e faz lembrar dos nossos filhos E consome, e consome, vai que me consome por mim Vou tomar no bebê, e consome E consome, vai que me consome por mim Outro ano é bem Foi o teu querido que me procurou me acabar Até prometeu me pagar uma casa no quilomba No meu aniversário prometeu me trazer nos lá Não aceitei, não sou mulher de ansiedade Com alguém já estou, não encontro felicidade Não sou assim, não quero acabar mal Não quero ser um alho na panela sem sal Não me incomodo, sobretudo o que dizem ali Tenho a beleza suficiente pra ter homem só pra mim Minha mãe me ensinou e me educou Que amigos posso ter Mas um homem só pra mim Só pra mim Mas um homem só pra mim E também me falar Toma nenhuma matinhuque Meli a sumpa Toma nenhuma matinhuque Não pedi a Deus para amar propriamente essa mulher Mas o destino levou-me por esse caminho Olha pra mim, pra além de gago, estou a ficar fininho Se eu bebo um vinho, ela quer beber também Se eu quiser sair sozinho, nunca E ela sempre pode, pode sair com o amigo dela O quem? O Zezinho Gago fiquei por amar essa mulher Crucifiquei minha vida pra lhe ter Gago fiquei por amar essa mulher Crucifiquei minha vida pra lhe ter Mas assim mesmo, tá bom Vou perguntar de novo assim mesmo, tá bom Me fiz prisioneiro Aceitei tudo de princípio Porque eu não sabia Que ele era Davia Nem pensei que um dia Danos me causaria Com as macaquices ter Vê como eu fiquei Vê como eu fiquei Somos anos Somos anos Da minha vida Desde que tu saíste Da minha vida O quadro queimou A luz do prédio passou Pernudo o carro furou E o Mano Mingo vai cor 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 Ai, ai, amor Nesse eu confiei Só que você não voltou E o tempo ficou Cadê meu amor? Cadê meu amor? Cadê meu amor? Cadê meu amor? Ai, ai, eu sei Eu sei que não merece Só sofrer desse jeito Viver nesse tormento Ai, ai, amor É tanto arrependimento Que nem cabe no tempo A dor desse momento Desde que saíste da minha vida Desde que tu saíste da minha vida Eu mudei, passei a comer mal A roupa não está nos tendal Não foi mais, não foi mais Eu acho mesmo, fiz mal 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 Ai, 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 amor Ai, 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 eu sei Eu sei que não merece Só sofrer desse jeito Viver nesse tormento Ai, ai, amor É tanto arrependimento Que nem cabe no peito A dor desse momento Ai, 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 amor Nesse eu confiei Só que você não voltou E o tempo ficou Cadê meu amor? Cadê meu amor? Ai, cadê meu amor? Ai, cadê meu amor? Teu beijo, rainha Tem sabor, amor Vem me dar o teu calor Encoste-me, cuida-me, mamã Não deixe o tempo ir embora Teu beijo, rainha Tem sabor, mamã Vem me dar o teu calor Encoste-me, cuida-me, mamã Não deixe o tempo ir embora A vida é curta, mulher E o amanhã pertence a Deus A vida é curta, mulher E o amanhã pertence a Deus Põe açúcar na passada Me dá açúcar, ninguém dó Me encosta na parede Me dá com o amanhã Me dá chogolosa E é chogolosa Põe açúcar na passada Me dá açúcar, ninguém dó Me encosta na parede Me dá com o amanhã Me dá chogolosa Me dá chogolosa E é chogolosa Põe açúcar na passada Me dá açúcar, ninguém dó Me encosta na parede Me dá com o amanhã Me dá chogolosa Me dá chogolosa Põe açúcar na passada Me dá açúcar, ninguém dó Me encosta na parede Me dá com o amanhã Me dá chogolosa E é chogolosa Dindom Você tem dom Mama E alegrar o meu coração Dindom Você tem dom Mama 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 E alegrar o meu coração Põe açúcar na passada Me dá chogolosa Me encosta na parede Me dá com o amanhã Me dá chogolosa E é chogolosa E é chogolosa Aí põe açúcar Me dá açúcar Me encosta na parede Me dá com o amanhã E é chogolosa Me dá chogolosa Não nos deixa malê E é chogolosa E é chogolosa Não nos deixa malê Não nos deixa malê Não nos deixa malê Não te pulo na linha Uma fita pra passar Um capítulo pra vibrar A plateia que te assiste Jogamento é por um gozamento Me danja um bar Olha o povo que te assiste Quem te perde desse jeito Angola Não te deixe amare Angola O povo que perde Jogadores Não te deixe amare Angola O povo que perde Jogadores Vamos ouvir e vamos assistir Nossa seleção Ei No rádio na televisão Vamos ouvir e vamos assistir Nossa seleção A da show Angola Não te deixe amare Angola O povo que perde Angola No rádio na televisão Vamos ouvir e vamos assistir Angola O povo que perde Esse povo é teu O jogo é nosso O povo vibrou Angola O povo que perde Angola O povo que perde O povo que perde O povo que perde O povo que perde É na baliza É na baliza É na baliza É na baliza O povo que perde O povo que perde O povo que perde É na baliza É na baliza O povo que perde O povo que perde O povo que perde É Nossa Pesta Jogadores É Nossa Pesta Calise É Nossa Pesta É Nossa Pesta É Nossa Pesta Mas por que você não lhe deixa? Acha que eu vou deixar a minha dama... Ela é toda boa Toda boa Ela é toda boa Não faz isso, nos deixa em paz... Ela é minha dama Nunca mais me diz Pra eu deixar minha dama Vou te avisar Deixa-me pra dar conselho Não para agitar Poder ir embora Me deixar sozinho Porque eu Gago fiquei Por amar essa mulher Crucifiquei Minha vida pra lhe ter Ela é toda boa Toda boa Ela é toda boa 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 Obrigado.